Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos para mais uma palestra. Quero agradecer à Diana por se disponibilizar a conversar com a gente hoje. Primeiro, eu vou dar uns informes para vocês para a gente chamar ela e vamos aguardar também mais pessoas entrarem. O formulário de presença será disponibilizado no final da palestra. Vocês poderão perguntar à Diana também ao fim da fala dela. Quando o formulário estiver disponível, será avisado, como sempre, aqui no final. E no caso da doação de sangue, caso vocês forem doar, não esqueçam de nos marcar no Instagram. Se quiser fazer alguma doação, se vocês sentirem que podem fazer alguma doação, os amigos da sopa, eles arrecadam desde financeiro, financeiro, desde dinheiro até agasalhos ou alimentos não perecíveis para contribuir na sopa que eles distribuem nas ruas de Campina. Vocês podem compartilhar a live com amigos e familiares para que outras pessoas conheçam mais o curso de Biologia. E é isso. No final da palestra, vocês podem tirar mais alguma dúvida e nós vamos aguardar mais uns três minutos para ver mais pessoas entrando. É isso. e nós vamos aguardar mais uns três minutos. para mostrar se você esse me dá para participar e nós vamos aguardar más pessoas Gente, eu queria avisar vocês também Que o link do Drive está atualizado Com a palestra do primeiro dia As palestras de hoje E os perfis do Instagram Que foi mencionado nas palestras anteriores Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem chamar a gente no direct do Instagram Ou mandar um e-mail Ou seja lá qual for a forma de comunicação Que vocês preferirem Agora eu acho que a gente pode dar início Vou colocar a Dayana aqui E seja bem-vinda Fique à vontade E a palestra é toda sua Oi pessoal, boa noite Estão me ouvindo bem? Confirmem aí Vou compartilhar aqui a tela com vocês Tá aparecendo? O YouTube ajuda Oi pessoal, estão vendo a tela Sim, a ver que sim Está homenagem Agora Acho que está chegando aí Está carregando Foi, ah, então tá bom Deu certo Então boa noite Primeiro queria agradecer também Muito obrigada as meninas aí Organização das palestras Então, meu muito obrigada Ah, o título da nossa palestra Da minha palestra Ficou nas trilhas da educação ambiental Porque vocês vão ver que O meu rumo aí Começou desde o começo Foi na educação ambiental Vou começar Vou começar a falar um pouquinho Para vocês Então Eu entrei na faculdade Em 2004 Na Universidade Estadual do Norte Do Paraná Uma universidade pública Né Uma cidade bem pequenininha Que chama Bandeirantes Então ela fica no interior Do estado do Paraná Mas eu sou de São Paulo Eu sou do interior Do estado de São Paulo Uma cidade que chama Itapetininga E aí fui estudar Ciências Biológicas Nessa universidade Ficar uns 300 quilômetros Da casa dos meus pais Mas acabei indo morar lá E concluí o curso em 2008 E eu já entrei na faculdade Querendo trabalhar com tartaruga marinha Não sei qual é o Se vocês já entraram aí Na expectativa de trabalhar Com algum bicho Alguma espécie Alguma área, né Mas muitos entram já sabendo Mais ou menos o que quer Outros mudam Outros não sabem Depois vão descobrir Isso é normal E durante a graduação Eu já Desde os primeiros anos Eu comecei a trabalhar Com educação ambiental Não imaginava Que iria continuar Trabalhando com isso Mas eu já gostava O que eu queria mesmo Era trabalhar com tartaruga Essa foto não é Da época da faculdade Eu não tenho muitas fotos Daquela época Não consegui encontrar Lá na casa da minha mãe Mas essa foto é mais recente Aqui de Santa Catarina Inclusive E eu já queria trabalhar Com as tartarugas Então eu fui Em busca de fazer O estágio do Projeto Tamar Que eu fiz durante A graduação também Mas fazendo a faculdade No interior Esse sonho aí De trabalhar com os animais Ficou um pouco adormecido De trabalhar com os animais marinhos Ficou um pouco adormecido Mas vocês vão ver Que depois ele vai acordar E eu participei Bastante de encontros E palestras De semanas acadêmicas Dos cursos de biologia Que eu consegui Na região próxima de São Paulo Perto da casa da minha mãe E na região também Ali próximo à faculdade Então sempre com esse sonho Aí de trabalhar Com as tartarugas marinhas E um pouquinho depois Eu fui fazer o TCC Já naquele final Da faculdade A gente tem que optar Por um trabalho Tentar fazer o trabalho De conclusão de curso Com alguma coisa Que a gente gosta E como eu já tinha Feito alguns trabalhos De educação ambiental Na faculdade Consegui fazer o meu TCC Também com educação ambiental O Orquidário Municipal de Santos É um parque Zoolotânico Ele chama orquidário Mas não tem só orquídea Ele nasceu como orquidário Mas depois Ele teve toda uma parte De animais Como um zoológico Para receber animais do tráfico Ali da região Então é como se fosse Um centro de reabilitação Também para animais silvestres E tem a parte mais botânica Que é essa parte do orquidário E uma parte muito forte De educação ambiental Que foi aonde Que eu consegui fazer O meu TCC Então ali pelos anos De 2008 2008 e 2009 Foi a temporada Que eu fiquei envolvida Com o TCC Já nos meus primeiros passos Com a educação ambiental Lá eu pude conhecer pessoas Que realmente Trabalhavam mais dedicados Nessa área Trabalhar com crianças Mesmo pequenas Até adolescentes E conseguir coletar dados Para fazer o meu TCC O meu trabalho De conclusão de curso Foi um momento bem Bem legal De bastante aprendizado Uma experiência bem Bem importante Assim Lá no Orquidário de Santos E logo depois disso Eu consegui fazer Um trabalho em Cananeia Consegui ir para o Instituto De Pesquisas Cananeia Que é o IPEC Então é um litoral sul Do estado de São Paulo Quase a divisa Com o estado do Paraná E é um instituto De pesquisas Que tem várias Linhas de pesquisa Tanto com mamíferos Com tartaruga Com cetáceos E aí Eu consegui ir para lá Para ficar um tempinho Ficar uns seis meses Para ver o que Que ia acontecer Eu já tinha o TCC Então muito provavelmente Eu já estava Já tinha me comprometido Com o pessoal do Orquidário De fazer o TCC lá Mas fui fazer Uma visita ali Para Cananeia Com foco Para trabalhar Com as tartarugas marinhas Porque lá no IPEC Tinha o projeto Tartarugas E aí Fui ficando Era para ficar Três meses Fiquei seis Era para ficar seis Fiquei nove anos Em Cananeia Isso trabalhando Com tartaruga Vou contar mais ou menos Numa ordem Cronológica Para vocês Mas o projeto Tartarugas do IPEC Então Cananeia É uma área De alimentação Das tartarugas marinhas Essa aí É mais ou menos Um juvenil Mais ou menos A medida Que a gente trabalha lá E uma parte Bem importante Uma parte Que eu gostava Muito de fazer Em Cananeia Era No projeto Tartarugas Era dar os Minicursos Então Por um bom Tempo ali Dentre as pesquisas Atividades Que eu fazia A gente Também disponibilizava Um minicurso Para vários Vários alunos De graduação Não só das ciências Biológicas Mas outros cursos Afins também E às vezes Tinha gente Que nem Que nem era De nenhum curso Por curiosidade Mesmo Queria fazer O curso Com esses Animais Então Foi uma época Bem Bem legal De fazer os cursos Então Depois você Fica aí A dica Para entrar Nas redes sociais Do instituto Eles ainda Têm os cursos Hoje em dia Está no momento De pandemia E sei que os cursos Estão online Mas às vezes Pela distância Até é bem Importante Fazer um curso Porque eu sei Que vocês estão Um pouquinho distantes De São Paulo Mas fica aí Essa dica Então foi um momento Bem legal De conhecer Bastante gente E conseguir Realmente Falar dos animais Falar das tartarugas Que era uma parte Que eu fazia Bastante Ainda gosto Bastante Mesmo que não Faça muito Agora Mas é uma parte Que eu gostava Bastante Então os mini cursos Do projeto Tartarugas Não é ligado A totalmente Educação ambiental Mas foi Uma parte Ali Do meu tempo Que eu aprendi Bastante coisa E mesmo assim Dar essas Essas palestras E mexer Com os animais E logo Na sequência Eu não Não fiz A atividade De TCC Eu apresentei Da educação ambiental Do orquidário Não foi o meu TCC Trabalhar com os tartarugas Mas eu comecei A coletar dados De monitoramento De praias Então No começo Ali da minha carreira Eu fui mais pesquisadora Do que educadora Então eu fazia Os monitoramentos De praia Em busca Das tartarugas marinhas E nisso Eu fiz o meu mestrado Em ecologia E conservação Pela Universidade Federal Do Paraná Isso foi ali Para 2012 Até 2014 Então os dados Das tartarugas Que ingeriam Os resíduos sólidos As tartarugas Que comiam lixo Principalmente Tartaruga verde Que é o animal Que mais tem lá A espécie Que mais tem lá Para a região De Cananeia Então eu fiquei Um bom tempo Envolvida Também na parte De educação ambiental Fazendo palestras Sobre as tartarugas Fazendo essa Parte dos cursos Mas talvez aí Mais envolvida Com a parte Da pesquisa Aplicada mesmo E isso então Me resultou No meu Na minha dissertação De mestrado Que foi sobre A ingestão Ingestão Dos resíduos sólidos Pelas tartarugas verdes Tá E aí Logo depois disso Ao meio Que ao mesmo tempo Uma parte Para ressaltar Que teve Pontos bem legais Dessa fase Das tartarugas Que eu pude conhecer O projeto Tamar Lá na Praia do Forte Por Cananeia Ser uma base De alimentação Eu nunca tinha visto Um filhotinho Queria conhecer Tirar essa curiosidade Aí conhecer Os filhotes Essa área de reprodução Para mim Era novidade Então eu consegui Fazer esse passeio Foi uma semaninha Mas foi muito legal Conhecer o projeto Tamar Lá na Praia do Forte E ter essa Essa proximidade Com as tartarugas Sei que vocês Tem aí perto O projeto Acho que Tartarugas Urbanas Para quem gosta Dessa área Dos quelônios E também Uma Uma parte importante Foi a jornada De pesquisa e conservação Que se chama ASO Essa rede Entre o Brasil Uruguai e Argentina De pesquisadores Que também Fazem aí O estudo E a conservação Das tartarugas marinhas E também A educação ambiental Então mesmo Na pesquisa Eu já fui Me enveredando Mais para fazer As atividades Com a educação ambiental E aí Vem o projeto Botocinza Que também É do Instituto De Pesquisas Cananeia Tudo isso Das tartarugas Aconteceu Ao mesmo tempo Que aconteceu No projeto Botocinza Então eu comecei A ser a coordenadora Do projeto Coordenadora Da educação ambiental Do projeto Botocinza E ao mesmo tempo Era pesquisadora Do projeto Tartarugas Duas faces Da profissão De biólogo E aí Isso foram Dois anos Coordenando As atividades De educação ambiental Também foi uma época Bem legal Com várias experiências Uma equipe Bem grande Que trabalhou No projeto Botocinza E a área Era a mesma Então ali Para Cananeia Litoral sul De São Paulo A gente conseguia Trabalhar com as duas Espécies E o Instituto Trabalha ainda Com mamíferos Tem outras Funções Outros projetos Que aconteciam Todos ao mesmo tempo E o Botocinza E o Botocinza Foi realmente A primeira Essa primeira etapa De eu trabalhar Como educadora ambiental E acho que por muito tempo Eu fiquei achando Que todo biólogo Era educador ambiental E depois eu vi Que tinha biólogo Que era só biólogo E biólogo Que fazia os dois E tinha o educador Tinha essa figura Mais separada De ser Um educador ambiental Que não Especificamente Precisava fazer pesquisa Precisava fazer Todas as outras etapas Digamos assim E aí que eu fui entendendo Que eu No começo eu falava Eu sou bióloga E trabalho com educação ambiental Depois começou A eu entender Um pouco melhor E eu não respondia mais Que eu era bióloga E trabalhava com educação ambiental Respondia que eu era Educadora ambiental Então essas coisas Foram clareando Um pouco na minha cabeça E entre 2011 E 2013 então Eu trabalhei Como essa parte Mais focada Na educação ambiental E com o Botocinza Como uma espécie símbolo Então Botocinza Sotalia guianensis Que era essa espécie Símbolo do projeto Claro que a gente falava De outras espécies também Que tem ali na região Mas realmente O foco Do projeto Era a gente Abordar A conservação Dessa espécie E foram atividades Bem legais Que a gente desenvolveu Ao longo desses dois anos O Instituto de Pesquisas Cananeia Na época Já tinha 30 anos Na região Então As comunidades A comunidade local Mesmo turistas Muitas pessoas Já conheciam As atividades Que o Instituto fazia Já era uma Uma instituição conhecida E nesse momento Que a gente teve O patrocínio da Petrobras Ainda conseguiu Ampliar mais Né Essas Essas Atividades E uma Uma viagem Também Que eu consegui fazer Separei aí Alguns momentos Importantes De cada temática Para mostrar Para vocês Foi o congresso Que é a reunião De trabalho Dos especialistas De mamíferos aquáticos Resumindo É a ART Para o pessoal Que trabalha Com mamíferos aquáticos E essa reunião Ela foi na Argentina Então a maioria Da equipe Conseguiu fazer Essa visita Essa viagem E foi muito especial Também conhecer Esse lugar Maravilhoso Quero um dia Poder voltar Mas agradeço muito Por já ter Conseguido Conhecer Esse pedacinho Aí da Argentina Que também é um país Muito grande Mas foi a Península Valdeça Região de Porto Madre Que a gente conseguiu Ainda esticar E ficar mais uns dias Depois Depois desse Desse congresso Depois do congresso passar A gente conseguiu Ficar mais uns 5 dias Para visitar os lugares Por ali E pela região E também foi nessa viagem Que eu já conheci As baleias Que é o projeto Que eu estou atualmente Mas vamos Na ordem cronológica Então a baleia franca Ali separei duas fotos Para vocês verem Que é uma espécie Que também visita A região ali da Argentina E depois Eu fui trabalhar Como monitora Na APA Marinha Marinha do Litoral Sul Que é a área De proteção ambiental Marinha do Litoral Sul Aqui na APA Eu não trabalhava Só com educação ambiental Então tinha várias Outras atividades Dessas etapas Que o biólogo faz Então também fazia análise De licenciamento ambiental Ajudava a gestora Da unidade de conservação A fazer alguns documentos A cuidar mais Dessa parte De conservação Principalmente Do ambiente marinho E em São Paulo Tem três APAs marinhas Que protegem Ali Elas ocupam Quase todo O território Da região de São Paulo Então APA Marinha Litoral Norte Mais para a região Norte Divisa ali com o Rio de Janeiro APA Marinha Litoral Centro E APA Marinha Litoral Sul Que é ali a região de Cananeia Continuei morando lá Mas trabalhando Nessa unidade De conservação Também foi uma fase Bem especial Que eu aprendi muito Sobre a legislação E uma parte Mais de políticas públicas Normas Leis Regramentos Então eu enxergo Mesmo que foi Muito importante Por mais que não Foi voltado Exatamente Para a educação ambiental Ampliar esse conhecimento Para a conservação marinha Que é o que eu gosto De fazer A parte do mar Então foi Foi uma etapa Mais técnica Assim Mas foi muito Muito importante Também Então a área De proteção ambiental Ela existe Para proteger Essa Esse trecho Marinho No caso da APA Marinha E a gente Trabalhava principalmente Com o ordenamento Pesqueiro Tanto da pesca Profissional A pesca amadora O turismo E também as questões De pesquisa E foi bem importante Trabalhar Mais próximo Dos pescadores Também nessa Nessa fase Que eu fiquei Em Canané Na APA Eu trabalhei Uns três Quatro anos Mais ou menos Três anos e meio Mais ou menos E foram Muitas experiências Mesmo não Sendo só Educação ambiental Claro que eu me envolvia Muito mais Nas atividades De educação ambiental Por gostar Por já Tomar a frente De algumas atividades Então semana Semana do oceano Semana de limpeza De praias Semana do meio ambiente Várias dessas atividades Que a gestão Da unidade De conservação Já participava Então eu me enfiava No meio E a gente Ia 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 fazendo Mas não Era o foco Realmente Dessa atividade Mas não tem como Eu deixar De fora Porque foi Uma etapa Também bem importante Dessa trilha Aqui mais Algumas ações De educação Ambiental E comunicação Que o pessoal Da APA faz Como eu disse Também tem A parte De educação Ambiental Não é só A parte De regramentos Também tem Uma parte De comunicação Bem forte Com as pessoas Sendo turista Ou sendo morador Da região E depois De tudo isso Eu fiquei Com muita vontade De estudar Educação Ambiental Mais a fundo Porque eu não tinha Nenhum curso Eu não tinha Nenhuma formação A minha faculdade Ela é licenciatura E bacharelado Mas mesmo na licenciatura Essa parte De pedagogia Eu não tinha Trabalhado muito Com isso Então eu fiquei Com vontade De estudar Um pouquinho mais Essa parte Mais técnica Da educação Ambiental E aí eu descobri Por meio Intermédio De uma amiga Que já fazia Que já tinha Tava na metade Já fazia Essa especialização Na USP De São Carlos Não é? Na capital São Paulo Numa outra cidade Do interior Que tem um campus Da USP E aí eu fui E aí eu fui atrás Para ver Como que fazia Essa especialização Em educação ambiental Nem sabia direito Muito bem O que era Especialização Já tinha Estava terminando De concluir o mestrado Mas fui atrás De entender melhor Como que era Essa especialização E gostei muito Aprendi muito Sobre educação Ambiental Nessa Nessa fase Ela é Essa Essa turma Foi Essa A maioria das turmas Nelas Eram voltadas Mais para professores Mesmo Porque essa especialização Acontecia em Janeiro e julho Janeiro e julho Então mais ou menos Um ano Um ano e meio Foi um ano e meio A gente conseguiu Concluir Por ser nas férias Dava mais espaço De tempo Das pessoas Se organizarem Para participar Então eu fiquei 20 dias Lá em São Carlos Com essa equipe Depois em janeiro Depois em julho De novo E aí continuei Trabalhando Com a parte De ingestão De lixo Não mais A ingestão de lixo Pelas tartarugas Mas aí eu queria Entender um pouquinho De como Os adultos Viam essa questão Da poluição marinha Também lá em Canoneia Então fiz várias entrevistas Grupos De estudos Com o pessoal Da cooperativa de lixo Da cooperativa de risclagem Professores Moradores Da ilha do Cardoso Que é uma unidade De conservação também E aí Mulheres artesãs Essa foto Que está aí É de um colar Que é feito Com o resto De rede de pesca Então tem toda Uma parte artesanal De sustentabilidade De retirada Desses materiais Que impactam O oceano E podem se tornar Se transformar Em coisas úteis E não impactantes E foi um trabalho Bem desafiador Aí trabalhar com adultos Parece que trabalhar Com criança Mais receptivo Muitas vezes Até mais Não vou dizer Que é mais fácil Mas nesse momento Foi bem desafiador Trabalhar com tantos adultos Mas também Foi muito legal E nisso resultou Dois artigos científicos Que eu consegui publicar Com a minha orientadora Valéria Da especialização Então E foi Já mais Esse direcionamento Dessa minha carreira Dessa minha trilha Da educação ambiental Um pouco mais teórica Digamos assim E fazer realmente A pesquisa Com a educação ambiental No começo da palestra Eu falei que me via Mais que essa pesquisa Das tartarugas E nesse momento Agora eu já me vejo Um pouco mais A pesquisadora Dessa grande área Que é a educação ambiental Esse momento Já era final Mais ou menos Aí de 2015 2016 Quando eu terminei A especialização Consegui Caminhar E ir para terminar Esses artigos Que não é fácil Também publicar Os artigos Uma etapa bem árdua Bem difícil Mas deu certo E Seguindo O próximo projeto Que eu consegui trabalhar Que eu tive a oportunidade De trabalhar Foi o projeto Toninhas Esse não é mais Em São Paulo Então fui convidada Para ir para o projeto Toninhas Que fica em Santa Catarina Esse é no norte De Santa Catarina Divisa com Paraná Para cima E aí Isso já era Final de 2017 Então Larguei tudo Lá em Cananéia Pedido a missão Da APA Marinha E fui trabalhar No projeto Toninhas Que aí sim Seria especificamente Com a educação ambiental Esse foi Acho que realmente A continha ali Que faltava Para eu Deixar a APA E entrar no projeto Para trabalhar Especificamente Com essa área Que era o que eu Que eu ainda queria testar De voltar a ser a coordenadora Dessa atividade E depois de ter feito A especialização Para tentar colocar em prática Também até as coisas Mais teóricas Que eu consegui estudar Então o projeto Toninhas Ele é da Univille Que é uma universidade De Joinville Também no norte De Santa Catarina Aqui eu coloquei Um mapinha A carinha da Toninha Então é um golfinho Que tem Desde o final Dali do Espírito Santo Do Espírito Santo Até a Argentina Também A região Lá Da onde eu tinha ido Naquela outra vez Do congresso Com o boto cinza E a Toninha É um animal Extremamente ameaçado De extinção Então Essa parte De educação ambiental Tem um desafio Também bem grande De levar a sensibilização Para um animal Que é muito ameaçado Realmente está correndo Um grande risco De acabar Infelizmente Se nada for feito Em poucas décadas Não é o que a gente espera Espero que a gente consiga Nessas poucas décadas Conseguir retornar A população desse animal Para um patamar Menos preocupante E aí no projeto Toninhas Eu trabalhei de 2017 Até 2019 Esse é um espaço Que o projeto tinha Um museu Espaço ambiental Babitonga Babitonga é o nome Da Bahia Que as Toninhas ficam Vou voltar aqui Para falar Esse mapinha Que está aí embaixo Esse estuário É onde tem um grupo De toninhas Que fica mais estuarino Isso é uma condição Única no mundo É o único estuário Que tem toninhas Mas nessa outra região Então que o mapinha Que tem essa linha Cor de laranja São as Toninhas Do mar aberto Então esse golfinho Tem no mar aberto E também nesse estuário Que é muito especial Aqui a Bahia Babitonga Que tem essa população Desse interior Desse estuário Com as águas Mais abrigadas E dentro Da educação ambiental Do projeto Toninhas Também Atividade De políticas públicas Junto aos pescadores A toninha Cai muito Em rede de pesca Acaba emalhando Muitas vezes Esse animal Acaba morrendo Com essa interação Da captura incidental Não é Uma intenção Do pescador Acaba sendo um acidente Mesmo Mas isso acaba acontecendo Com uma certa frequência E as populações Acabam morrendo Não conseguem mais Se reestruturar Demora Para se reestruturar E Todo o trabalho Também De Educação ambiental Tanto nas escolas Quanto em eventos E aqui Essa primeira foto Também com barqueiros O Waywatching Que é um Turismo de observação De golfinhos Também foi uma Uma etapa Que a gente fez Lá na Baía Barutonga Para incentivar Essa Essa Esse uso Sustentável Dos golfinhos Com Com poucos impactos Que a gente espera Que tenha poucos impactos Por isso que a gente faz Essas capacitações E Caminhando um pouquinho Mais então As ações de educação Ambiental Ainda Projeto Toninhas Essa foi uma Maratona Que o nome é Maratoninha A gente fez com Mais ou menos 100 crianças Aqui na região Essa foi na região Sul de Santa Catarina Foi um evento Bem legal Um momento bem Importante Também Projeto E não podia deixar De destacar E até fazer a propaganda A gente A gente Eu consegui Trabalhar no roteiro De uma animação E foram as animações E os aplicativos Já vou mostrar Os aplicativos Então as aventuras Da Toninha Babi É uma animação Porque eu consegui Daquela que Daquela que acredito Que a gente tem Que a gente tem que Conhecer Para preservar Então essa Questão aí Da animação No YouTube Pela modernidade Que a gente está O uso das redes sociais E ter o canal Do YouTube É uma É um xodó Assim Essa animação Já fica o spoiler Dessa segunda temporada E uma atividade Que foi uma novidade Também foi construir Ajudar a construir Dois aplicativos Que são games São joguinhos De celular Também Motivando essa interação Mais moderna Mais atual Dos jovens Das crianças Então como colocar Essa Toninha Na boca do povo Foi feito A gente conseguiu Fazer dois aplicativos Depois vocês procuram lá Toninhas Life E o Toninhas Adventure E foram duas Atividades bem legais Que elas estão Nessa educomunicação Que essa mistura Essa união Da comunicação Com a educação Ambiental também E outra atividade Que essa É um orgulho É uma Minha modéstia Que foram os desenhos Eu gosto muito De desenhar Então o pessoal Do projeto Descobriu isso Me convidou Para fazer O Descomplicando a Ciência A gente teve A gente teve a ideia Foi uma outra pesquisadora Bárbara Que teve essa ideia Do Descomplicando a Ciência E conversando Com a equipe A gente resolveu Por fazer nesse formato De desenho Também foi uma experiência Bem legal Unindo a educação Com a comunicação Com a informação E foi uma etapa Bem Bem importante Um material Que deu bastante fruto Bastantes A gente ainda está colhendo Vários frutos Desse material Por mais que já faz Um tempo Que ele está No YouTube De vez em quando O pessoal ainda Recente Ainda fala E outras duas viagens Dois cursos Que eu consegui fazer Nesse momento Foi um curso Do projeto Coral Vivo Que também é um projeto De conservação Atua mais na região Nordeste Ali para Arraial Esse curso Foi em Arraial da Ajuda E um curso voltado Para a educação ambiental Foi muito importante Conteúdo muito rico Também E depois teve O projeto Penípedes do Sul Que esse é quase No Rio Grande Quase no Uruguai Bem divisa ali No Rio Grande Que também Foi um curso Muito importante Sobre educação ambiental E todo esse conhecimento Desses cursos Com certeza Eu tento Colocar em prática No futuro E agora Mais recente Já faz Três meses Que eu Vim para o Instituto Austrális Que fica no Sul De Santa Catarina A gente está aí Ao Sul De Florianópolis Ainda Bem mais frio Uma região Bem mais fria Que já está frio Já faz um bom tempo E o Instituto Austrális É uma ONG De pesquisa e conservação Que atua Então na conservação Da baleia franca O Instituto Austrális Executa O projeto Franca Austral Esse nome Resumido É o Pro Franca E esse projeto Então está Com o patrocínio Da Petrobras Atualmente No ano passado E nesse ano E as ações São em proteção Da baleia franca Mas o Instituto Austrális Já atua Na região Desde 82 Então tem Um catálogo Que trabalha Que registra As baleias Tem todo um histórico De registro Das baleias Desde 1900 Da década De 80 E 82 Então tem Bastante tempo Na pesquisa Desse animal Que é também Um animal Ameaçado De extinção Pela caça Por outros impactos A baleia franca É atualmente Ameaçada Então essa parte Da educação ambiental Visa sensibilizar A população Por conta Dessa espécie Ameaçada E que vem Para as águas De Santa Catarina Para ter Os seus filhotes Então esse animal Vem para cá Para o sul Do Brasil Tanto para o Uruguai Também para a Argentina É toda essa região Uma área De reprodução Tanto para Acasalamentos E os nascimentos Dos filhotes Então é uma área Muito importante E um berçário Natural mesmo Então é uma área Que tem que estar Protegida Para a espécie Conseguir Cumprir o seu ciclo Fechar o seu ciclo E aí Muitos ainda São os impactos Por mais que não tenha Mais a caça Dessa espécie Mas muitos ainda São vários Impactos Tanto poluição Aquecimento global Elas também costumam Cair em rede de pesca Claro que É uma interação Bem menor Do que acontece Com a Toninha Mas também acontece E aqui Em Itapirubá Que é a vila O malneário Que a gente fica Mas a cidade Se chama Em Itapirubá Tem o Centro Nacional De Conservação Da Baleia Franca Que é a nossa sede Então Essa casa aí Verde Essa baleia gigante Mais esse filhotinho Uma réplica De um tamanho real É a nossa O nosso trabalho É a nossa sede E as ações De educação ambiental Aqui Elas São fortalecidas Tem ações Que acontecem Há vários anos Nesse mesmo contexto Esse programa De férias Com as baleias Que eu escrevi Aí Esse pessoal Essa reunião Esse pessoal Com a mão pra cima Acontece desde 2006 Então são programas Fortalecidos Digamos assim Já tem um histórico O mês da baleia É setembro Então são eventos Que também acontecem De forma contínua E atinge Tanto escola Quanto a comunidade Quanto turistas Por conta da pandemia Esse conteúdo Também foi transformado O centro de visitantes Está fechado atualmente Deve abrir No segundo semestre Mas esse conteúdo Ele está no YouTube Então pra quem tiver Curiosidade Coloca aí De férias Com as baleias Projeto Pro Franca Que vocês vão conseguir ver A adaptação Que também foi um desafio Toda essa questão Da pandemia Que todos estamos vivendo E pra não deixar Esse espaço De tempo Da gente Não realizar Nenhuma atividade A gente fez Essas atividades Num formato online Que a gente concentrou Lá no YouTube E essa foto De cima Já é desse ano Num momento Que a gente fez Uma atividade Seguindo aí O protocolo Mas conseguiu Ter a visita De algumas De algumas pessoas De algumas crianças Outras atividades Que também Estão adaptadas São as ações Que a gente ia fazer Nas escolas Então o programa ABC do Franquinho Que o Franquinho É o mascote Né? Desse programa É essa baleinha aí E o programa Escola Franca Que é com os adolescentes Do ensino médio São dois programas Que também foram adaptados Para a versão online Então no formato Que a gente está hoje Com vocês De gravação de vídeos Gravação das palestras Distribuição dos links A gente fez todo Reformulou Como que ia ser Iam ser essas atividades E a gente fez Essas mudanças Espero que no futuro Esses programas Retornem No futuro próximo Retornem A serem presenciais Né? A gente consiga Visitar as escolas Para fazer esse programa Pelo menos aí No ano que vem E em relação ao estágio Que também foi Uma informação Que eu separei Para conversar com vocês Peço que vocês Entrem em contato Com o pessoal Por via do site Né? Ou as redes sociais Mas para essa temporada A gente já terminou Os estagiários chegam Na Acho que Na outra semana Na semana que vem É Semana que vem Eles já chegam Então Agora a temporada Né? Só o ano que vem Mais ou menos aí Abril, maio Fiquem mais atentos Nas redes sociais Por conta das Das informações Que a gente coloca Nesse mapa Para vocês Acompanharem comigo Né? Toda essa região Que está Laranjada Que está um pouquinho Mais amarelada É a região De monitoramento Que os estagiários Fazem Então eles ficam Então eles ficam Em pontos específicos Em praias específicas Fazendo esse monitoramento Das baleias A contagem Monitoramento Do comportamento Né? O que está fazendo Os filhotes Deslocando Quantas baleias Em cada região Então tem todo Um protocolo Que a gente usa Faz o treinamento Com os estagiários E o estágio Ele vai de julho Até novembro Então é um estágio Mais longo Não é só um mês Realmente A pessoa O estagiário Fica praticamente Um mês Em cada base Né? Nesses quatro meses Que fica por aqui E são várias atividades E também tem as atividades Do centro de visitantes Que aí sim Essas são mais voltadas Para a educação ambiental Então vindo fazer o estágio Com a gente O estagiário consegue Ter essas duas faces aí Tanto a face Mais do monitoramento Mais da pesquisa Quanto a face Do atendimento ao público E essa relação Da educação ambiental O projeto trabalha Com essas baleias Como eu disse Desde a década de 80 Tem mais de mil baleias Catalogadas Então a expectativa Que a gente tem É de conseguir Filmar essas baleias Com um drone Ou mesmo Fotografar através Do helicóptero Para seguir Fazendo o histórico De informações Dessa baleia Se ela já veio Se ela já está Com um filhotinho de novo Se ela é um macho Se é uma fêmea Então tem todo esse Esse trabalho As baleias Já começaram A chegar aqui No sul de Santa Catarina No dia 12 de junho Já foram Avistadas as primeiras Baleias Já foram registradas A gente já realmente Começou a temporada Da baleia franca E elas ficam Por aqui Até novembro Então os estagiários Chegando a semana Que vem Já vão ter oportunidade De já começar Com a mão na massa E as baleias Já estão por aqui Outras dúvidas Também podem escrever Para o pessoal Pegar o meu e-mail Depois com o pessoal Que eu acabei Não colocando Por aqui Mas Fico à vontade Para a gente Responder Algumas dúvidas Se vocês tiverem E deixei aqui Uma última foto Meu muito obrigada Para falar Uma palavra positiva Que eu sou muito feliz Muito realizada Nessa profissão de bióloga Gosto muito mesmo E caminhando Nessa trilha Da educação ambiental E realmente conseguir Ser muito realizada Ainda quero fazer Muitas outras coisas Ainda quero estudar mais Ainda quero Investigar mais Essa área Da educação Que eu gosto Bastante E essa relação Do cuidado Que a gente espera Que o ser humano Tenha Infelizmente Muitos não têm Mas Quero muito Tentar entender Tentar melhorar Fazer uma educação Ambiental Que reaproxime O ser humano Da natureza Para que A gente consiga Cuidar mais Dessas belezas Que ainda restam E quem sabe Restaurar Algumas Que a gente Já Já não tem mais Então Fico realmente O meu Muito obrigada Para vocês Deixa eu voltar Aqui Oi Não estou ouvindo Meu microfone Estava desligado Muito obrigada Por ter falado Sua experiência E tudo mais Yasmin Marques Fez uma pergunta Ela perguntou Qual o motivo Das baleias Se locomoverem Até o sul do Brasil Para ter seus filhotes Ah tá Então Yasmin As baleias Franca Elas vivem A franca austral Ela vive na região Lá da Antártica Lá do Paulo Sul E ela vem Para as águas Mais quentes Para ter os filhotes Que o filhotinho Não aguentaria Nascer Numa água Muito fria A camada De gordura Do filhote É só 5 centímetros E a camada De gordura Do adulto É 40 centímetros Então Principalmente A questão Da temperatura Esses animais Migram Para ter os seus Filhotes Para cá Mas aqui Também Uma região Do acasalamento Então Uma região De uma Uma localidade De reprodução Que tanto Tem os machos Que migram Para cá Para fazer o acasalamento Com as fêmeas E depois Esses animais Retornam Para o Paulo Sul Para a região Da Antártida Depois De 9 meses Aí a fêmea Volta Para ter o seu Filhotinho Para cá Realmente Buscando Águas Mais quentes Para a gente Aqui no Litoral Sul De Santa Catarina A água é fria Mas para a diferença De temperatura Desse animal Que está lá Na região Realmente Sul Essa temperatura Está mais quente Mas é uma condição Mais ideal Para esse filhote Nascer Senão ele não Não suportaria É uma migração Aí por conta Da temperatura Muito obrigada Alguém tem mais Alguma pergunta? Agradeço aí o João Falou da palestra Gabriel E eu aproveito Para fazer a propaganda De todos os projetos Que eu passei Tanto o projeto Boto Cinza Quanto o projeto Toninhas Quanto aqui O Austrális Que eu estou atualmente Eles têm as redes sociais E tem mais informações Para vocês Acompanharem também Gente Eu gostaria de lembrar Que o formulário De presença Já está disponível No chat Eu queria perguntar Se alguém tem mais Alguma pergunta Se não tiver Acho que nós podemos Encerrar por aqui E enquanto Alguém Se pronuncia Eu quero lembrar Vocês Novamente Sobre o nosso Trote Solidário Ele Se vocês Se disponibilizarem A fazer a doação De sangue Não esqueçam De nos marcar Para incentivar Outras pessoas Os amigos da Sopa Estão arrecadando Qualquer tipo De doação Também Eu quero lembrar A vocês Que Só recebe O certificado Da Semana De integração E acolhimento Quem preencher Pelo menos Dez formulários Tá E É isso Eu quero agradecer Mais uma vez A Dayana Da Apple Nessa palestra Maravilhosa E Se vocês Tiverem alguma dúvida Para perguntar No privado Caso não queiram Perguntar Público aqui Pode mandar Para a gente Se a gente Pergunta Para ela Ou então Ela divulga De alguma forma E É isso Muito obrigada Mais uma vez Imagina Eu que agradeço E para todo mundo Que está entrando aí Para os caloros Boa sorte Não desistam Quando vocês Ficarem cansados Pensando em desistir Descansem Não desistam E para o pessoal Que já está aí Mais um tempo Boa sorte Na caminhada Força Que está acabando E desejo E desejo realmente Boa sorte Para todos Que vocês aí Consigam Encontrar áreas Que vocês gostem Que sejam Que vocês consigam Se satisfazerem Aí profissionalmente Muito obrigada Eu quero lembrar Eu quero lembrar vocês Também Que os links E tudo que For citado Nessa palestra Ou nas palestras Anteriores Ou nas futuras Que vão ter ainda Vai estar tudo Disponível lá No Drive Então se vocês Quiserem alguma Referência Ou Algum Instagram Ou então Alguma coisa assim Vai estar tudo Lá no Drive E o Drive Está disponível No CA No Instagram Do CA É isso Muito obrigada Vamos encerrar Boa noite Pessoal Às oito horas Nós teremos Outra Palestra E É isso Esperamos por vocês Às oito horas Da noite